Peruano que deixou o Inter pode voltar! Ficou curioso? Espera a vinheta e vem comigo! Olá meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal aguçando a sua curiosidade. Ele é peruano, jogador que já vestiu a camisa da seleção, foi embora do Inter há algum tempo e pode voltar. Eu vou te trazer todos os detalhes dessa informação assim que você se inscrever no canal, me deixar o teu like e ativar o sininho de notificações. Aqui do lado está o QR Code para você fazer a sua doação. Participe, seja solidário, ajude a quem precisa. O Rio Grande do Sul ainda está se recuperando e vai se recuperar por um longo tempo de tudo que aconteceu. Torcendo aqui que você, sua família, seus amigos, todos estejam bem, já recuperados. Bora falar do Inter. Aqui, a essa altura do vídeo, você já deve estar me xingando. Me xingando assim, ó. Mas Marinho, o que o Guerreiro está fazendo na imagem do vídeo lá? É o Paulo Guerreiro que está voltando, mas ele não está muito velho. O que o Inter quer com ele? Não parou de jogar, não sei o quê. Por onde anda o Guerreiro? O Guerreiro, respira. Eu te falei lá no começo o seguinte, ó. Ele é peruano. Ele foi embora do Inter e pode voltar. Foi o que eu te disse. Agora eu vou te explicar por que está o Paolo Guerreiro lá na imagem do vídeo. Não é o Guerreiro. O Guerreiro não está voltando para o Internacional. É que há algum tempo o Guerreiro indicou ao Internacional um zagueiro de 17 anos chamado Brian Córdova. O menino, que é do Universidade César Valerro, chegou para a base do Internacional e passou por 20 dias de teste. Ele ficou ali em prova. Por quê? Não pode jogar. Um jogador de outra nacionalidade não pode se transferir de forma internacional, de um país para o outro, com menos de 18 anos. E ele tem 17 anos. Exceto algumas situações bem específicas. Quando os pais dele vão para o país para trabalhar, não diretamente com o clube. Ou se ele já morava no país, mesmo nascendo em outro. Enfim, isso não é o caso do Brian Córdova. Por isso o Guerreiro lá, o Guerreiro que indicou o menino, que inclusive marcou o Guerreiro em alguns treinamentos desse time que o Guerreiro também participou por lá. Pois o Córdova passou 20 dias em testes no Internacional e depois retornou para o Peru. Porque, logicamente, não poderia assinar com o Inter. Mas a informação que eu consegui em apuração conjunta com os colegas da revista Colorado é que o Inter aprovou o Córdova. O Inter gostou do rendimento dele e combinou, de boca, de palavra, com o staff que cuida da carreira desse jogador que quando ele completar 18 anos ele retorna ao Internacional. Não retorna ainda com garantia de assinatura de contrato. Não tem um pré-contrato assinado, alguma coisa já desenhada de forma legal. Mas ele volta com 18 anos para mais 20 dias de prova. Para ver se a evolução dele atingiu o nível esperado e previsto. Se for encontrado nesse jogador o mesmo potencial que foi encontrado nos primeiros 20 dias, ele regressa ao Inter com um empréstimo com cláusula de compra ao fim do vínculo. Depende dele fazer 18 anos para poder estar no Colorado. Isso acontece nesse ano, se não me engano no mês de setembro ele completa 18 anos. É um menino visto como uma boa promessa do futebol peruano. Já participou de treinos com o principal, não jogou com o principal ainda. Com 17 anos ele faz parte do elenco sub-23 do time dele. Não é lá um time dos maiores do Peru, mas é um time considerável que está sempre aí nas competições continentais, está sempre fazendo parte de situações importantes. Ele também já foi convocado para seleções de base, para participar de períodos de treinamento, esteve em competições oficiais com a seleção de base do Peru, inclusive com o sul-americano da categoria dele. É um jogador que se percebe que tem possibilidade de desenvolvimento interessante. Por isso o Inter está aguardando para aferir esse potencial, para não investir no jogador, deslocar ele de país, daqui a pouco gastar dinheiro da base com ele, e daqui a pouco não conseguir executar o que se espera. O Inter vai medir a evolução dele, para decidir se fica definitivamente com ele ou não. Mas é aquela coisa, peruano, esteve no Inter, foi embora e pode voltar. Não me xinga, tá? Clica no vídeo que vai aparecer na tua tela, e daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!